Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Músicas. Hoje vou falar sobre inteligência artificial, mais especificamente sobre o ChatGPT. O famoso ChatGPT já foi lançado em alguns meses, talvez até mais de um ano, e eu nunca tinha utilizado ele. E, bem, é a minha experiência com ele, você precisa alimentar ele com algumas informações, seus gostos, sobre o que você quer falar, etc. E até que eu achei positiva a interação e a forma como o Chat aprende interagindo com você e as referências que ele te dá. Qual que é o objetivo desse vídeo? Verificar como que o ChatGPT pode auxiliar escrevendo músicas ou escrevendo qualquer outra coisa. Soa um pouco polêmico, porque dá a entender que substitui o ser humano, mas nada substitui a criatividade do ser humano. O ChatGPT ou qualquer outro tipo de ferramenta de inteligência artificial é apenas um auxílio, um complemento, uma ajuda, porque é impossível substituir a criatividade, a engenhosidade, as boas ideias, os insights que as pessoas têm. Então o computador não substitui a escrita de um humano. A escrita do ser humano é única. O computador apenas utiliza os seus algoritmos e as referências e produz um texto mecânico. E qual que é a ideia do ChatGPT? Às vezes se você está com uma ideia que não está se conseguindo desenvolver, ou às vezes algumas palavras, alguns termos que você está buscando, algumas ideias de fontes, ou seja, referências, onde você buscar informação, o ChatGPT pode auxiliar dessa forma. Ele também escreve, mas, como eu disse, não é um substituto, muito longe disso. A ideia é fazer aqui uma simulação do ChatGPT escrevendo uma letra no estilo dos anos 80. Então ele vai captar todas as referências dos anos 80, cultura, as questões de palavras, das músicas que estouravam na década. E a partir dessa inter-relação de variáveis, de referências, de diversas músicas, cultura, e tudo o que envolvia os anos 80, ele produz uma música parecida com aquelas que faziam sucesso. Claro, é um estereótipo dos anos 80. Os anos 80 produziram músicas de diversos estilos, de diversas formas, muitas tendências. Foi uma década muito rica, tanto a nível nacional quanto internacional. Então, jamais ele vai emular a competência dos grandes artistas. Mas ele consegue aproximar ali, mais ou menos, o que seria uma música de sucesso naquela década. De forma estereotipada, né? Exaltando o que são os anos 80. Mas, como eu falei, né? Existiam diversas vertentes. Aqui no Brasil, rock nacional. Lá fora, diversas bandas de heavy metal, de punk rock, de rock, de new wave. É um muito plural, né? Como eu falei, isso é a capacidade humana de produção de cultura. Mas o ChatGPT, ele pega uma média de tudo e produz ali um formato. Vou colocar aqui. Para ele escrever uma música, para mim, estilo anos 80. E vamos lá. O ChatGPT escreveu uma música, estilo anos 80, chamada Noites Neon. Neon remete às cores, ao brilho. Que é uma característica dos anos 80, bem peculiar. Então, Noites de Neon. Então, o título trouxe essa referência. Da iluminação, das cores fortes. E daí começa. Na cidade de Neon, sobre luzes cintilantes. Olha, a ideia de cintilante, né? Muitas cores, muito brilho. Característico da década. Caminhando nas ruas, sentimentos dançantes. O cinti no ar, o som do coração. E uma noite dos anos 80, a magia da paixão. O cinti, então, faz referência aos sintetizadores. Uma das marcas do som dos anos 80, né? O uso do som eletrônico. Da pegada com o sintetizador. Nas batidas dos sintetizadores. E daí continua já indo pro refrão. Noites de Neon, amor em explosão. Coração expulsando na batida da canção. Noites de Neon, sobre o céu estrelado. Vivendo o presente e o passado apagado. Então, uma canção de amor aí dos anos 80, bem exagerada. Como na era a década. Roupas de couro, cabelo ao vento. Dancemos juntos num ritmo lento. O rádio toca, uma balada de amor. Noites de Neon, a eternidade em cada ardor. Daí volta pro refrão anterior. Aponte. Entre luzes de Neon e sombras no asfalto. Promessas feitas, seladas num alto falante alto. A cidade dorme, mas nossos sonhos acordam. Noites de Neon, onde as memórias florescem. Refrão. E daí ele encerra com a seguinte estrofe. Na madrugada, quando as luzes desvanecem. Noites de Neon, lembranças que não esquecem. Sobre as estrelas, dançamos até amanhecer. Noites de Neon, para sempre nosso ser. É uma música bem formatadinha, com as rimas ali, bem feitinhas, estruturadas. O clima dos anos 80, Noites de Neon. Cores, luzes, brilhos. Um amor bem exagerado. Então é uma música que vai flertando ali com brega, digamos assim. Mas os anos 80 eles eram exagerados. Então, eu acho que o chat GPT foi bem sucedido. Eu escreveria essa música? Não. Não tem muito a ver com o meu estilo. Mas, foi uma experiência interessante. Talvez para uma pessoa que está buscando ideias novas. Está buscando inovar. Ou já tem alguma coisa pensada. Joga ali no chat GPT as suas ideias. E o chat vai estabelecendo ali algumas dicas, parâmetros. E, às vezes até, não produzindo. Mas, dando boas ideias para quem está tentando ali fazer uma música. Mas, confesso que, pelo que eu conversei ali com o chat GPT, talvez, eu enfatizei muito nos anos 80. Talvez se eu falasse mais que o meu estilo é o rock, punk rock, talvez ele conseguisse construir uma música mais nesse estilo. Talvez uma experiência que tenha que ser feita. E vocês, qual que é a opinião de vocês sobre a inteligência artificial e como que essa ferramenta ajuda as pessoas a produzirem conteúdo? Textos, músicas ou qualquer outro conteúdo. Acha válido? Acha que substitui a capacidade humana? Eu acho que não. Acho que está indo longe. Falta personalidade? Falta ali alma na música? Falta marca que é impressa pela personalidade do ser humano? Ainda tem que evoluir? Mas, acho que nunca vai chegar a nossa capacidade criativa. Comentem aí o que vocês acham disso. Qual que é a opinião de vocês sobre a inteligência artificial? Não só na música, mas em qualquer ramo. Você acha que realmente é válido? Ela vai fazer o trabalho do humano de produzir canções e histórias, o que for, ou não? Eu acho que não. Está bem longe ainda. Obrigado para quem ficou aqui até o final. Se você gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer no YouTube. E eu espero vocês no próximo vídeo de histórias e músicas. Até lá e tchau, tchau.